Começamos com o jogo de ontem à noite no Estádio do Café pelo Brasileiro da Série C. Jogo que não foi bom para o Londrina e muito menos para o Caxias. O Clube Gaúcho, com duas rodadas de antecedência, não tem mais pretensões na Série C. E o Leque continua sem vencer os últimos três colocados do Grupo B, após cinco jogos contra estes adversários que estão posicionados ali na rabeira. O que se viu no primeiro tempo foi digno de um jogo sem torcida. 45 minutos com poucos lances de perigo. Raríssimas chances. Faltou emoção. O Londrina tem acostumado a jogar muito com questão de torcida. Você pode observar, evidente, em algum jogo sem torcida, a equipe com um pouco de queda de produção. Você pode ver, agora tinha que estar aqui no primeiro turno sem torcida. Lá também tinha um gapingado nosso e do adversário. Então, falta um pouco da emoção do jogo. Na etapa final, tudo mudou. Os dois times adotaram posturas bem diferentes. Neste lance, Bebeto levou perigo. O Londrina voltou mais ofensivo e também pressionou a defesa gaúcha. A novidade do Alves Celeste foi a estreia do meia Netinho com a camisa do Tubarão. E ele deu outra cara ao Leque. Com um experiente jogador em campo, o Londrina criou mais oportunidades. Só que as conclusões deixavam a desejar. A partida estava na reta final. 42 minutos do segundo tempo. Diego Torres acertou uma bomba de fora da área. Caxias, 1 a 0. Gol acompanhado de muita desconfiança. A gente joga jogos em casa incríveis lá e finaliza e vai. A bola não entra, bate na trave e até o passarinho tira a bola. Contra um adversário sem confiança, o Londrina resolveu acordar. Era só pressão ao Alves Celeste. E de tanto tentar, aos 49 minutos do segundo tempo, o Leque teve uma falta a favor. E o segundo tempo agora dá 4 minutos. Vai na Série A, na Série B, vê se ele ia dar 4 minutos num jogo desse aqui, que foi um jogo bem disputado. Sem ninguém saindo de ambulância, ninguém saindo de máquina, nem nada. Não, pô, cara, dá 2 minutos, acaba o jogo, a gente tá numa situação difícil. Só apita o troço direito, cara. Netinho colocou a bola na cabeça do atacante Bruno Batata, que no último lance do jogo deixou tudo igual. 1 a 1. Foi o quarto gol dele na Série C do Brasileiro. Com o resultado, o Londrina ainda não garantiu a classificação de maneira antecipada. A maneira que foi o jogo e a importância que era o jogo vencer, realmente nós deixamos escapar uma oportunidade muito grande. E agora vamos ficar na dependência. Claro, tem um próximo jogo em casa ainda, né? E aí, diante de torcida, tudo isso pode nos ajudar também. Mas mesmo assim, a gente tem agora uma situação aí de dois jogos e nós temos que fazer uma vitória concreta, duas para poder terminar na primeira colocação. Senão nós corremos o risco realmente de ficar fora dos dois pênios colocados. Para o Caxias, as pretensões na Série C acabaram no Estádio do Café. O clube foi rebaixado para a 4ª Divisão Nacional. A gente sabe que a gente está numa situação bem difícil, não sei se com a vitória a gente iria sair da situação ainda. Mas seria um alívio, assim, até pela questão do torcedor, o Caxias não merece a situação que a gente está passando. A cidade de Caxias, nós jogadores, porque a gente vem trabalhando pra caramba, a gente vem se dedicando e as coisas não vêm acontecendo como hoje. É, sobre a reclamação dos 4 minutos de acréscimo do goleiro do Caxias, se nós tivermos 3 alterações pra cada time, a gente já tem no mínimo a previsão de 3 minutos de acréscimo pra esse segundo tempo. Daí teve mais um gol aos 42, aquela comemoração lá no Orelhão, entre outras jogadas que a bola ficou um tempinho parado. Então, 4 minutos realmente foi um tempo justo de acréscimo sim, mas pesa a reclamação dele porque o Caxias foi rebaixado e a gente compreende o chororô. Mas a gente segue com o Tarouba Esporte pra falar que um único joguinho ainda vai completar a rodada de hoje à noite. Entre Guarani e Portuguesa, confronto paulista que vai ser lá em Campinas. E nenhum desses dois, mesmo com uma vitória, tira a posição do Londrina no grupo B. Confira a classificação. O que perdeu pro Juventude ainda é o líder. O Londrina desperdiçou a oportunidade de encostar de vez na equipe mineira. Sorte que o Brasil de Pelotas também empatou com o Madureira em 1x1. Com a vitória sobre o Tupi, o Juventude agora completa o G4, pelo menos até hoje à noite. Se a Portuguesa vencer, o Guarani alusa é quem volta ao G4. Na zona de rebaixamento, temos já uma definição, como a gente já falou. O Caxias está garantido na 4ª Divisão Nacional de 2016. O outro rebaixado vai ser conhecido após a briga entre Madureira, do Rio de Janeiro, e o Guaratinguetá, do interior de São Paulo.